Honda! 6G 125, uma lição de economia, mais autonomia, menor consumo de combustível. Honda! E cada vez mais esportiva é a Turuna, marcador de gasolina, sistema elétrico 12 volts. Honda! 125 ml, uma grande jogada, autonomia 600 km, freio hidráulico. E aí galera! Gravando! Oh, não, 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 não! Ah, olha no topo da sua cabeça! Salve, salve rapaziada! Mais um projetinho terminado aí. ML 125, 87. Essa tá relíquia, hein? Bem zera! Vários detalhes aí, top! E, né? Não podia faltar aquele apimentado no motor. Então galera! Essa moto aqui, ela é de Goiare, Paraná. Ela veio com um motor de Titã 2000, no lugar desse. E o cliente trouxe esse pra preparar e pôr no quadro. É, foi feito o motor completo. Parte de parte elétrica, completa, chicote, chaves, fiação toda nova. Lanterna, luz de pisca, tudo ok, tudo em dia, funcionandinho. Esse motor tá com curso 56,5mm, biela de 102,5mm, pistão 67, bem taxado no álcool. Um comando super top. E cabeçote feito, escape nó, carburação tá no álcool, bem acertado. Carburador da CBX 200 de estrada. E é isso aí! Aqui foi um conjuntinho básico e simples, mas trouxe um resultado bem legal. A gente daqui a pouco vai mostrar pra vocês aí, dando umas voltas com ela. Deu um torque muito top também. E assim, pela idade do motor, o motor tá bem justinho, tá bem filé. Deu pra fazer um trabalho legal. A moto em si tá bem, foi bem restaurada, né? Ela não é original, ela foi restaurada. E é isso aí! A relação ainda tá original, né? Mas a gente vai baixar pra uma 38. É moto pro dia a dia, não é moto pra racha, nada. Pinhão já tá com 16, então vai rodar 16, 38. E é isso aí galera! A moto ficou top, não tem riscos de quebra, porque ficou um trabalho sempre bem feito, como a gente faz em todos os projetos, né? Então é isso aí! Quem tiver interesse em fazer aquela preparação, sempre também puxando pro padrão original, a gente também faz, né? Sem alterar muito as características da moto. Então é isso aí! Vamos que vamos! Vamos mostrar pra vocês aí mais imagens e como é que ficou o resultado da motoca aí. A gente não vai ficar mostrando muito top speed por vários motivos. Dois deles, né? Em relação ao perigo que acontece aí nas rodovias. E segundo também por questões aí que é errado, né? O trânsito, as polícias não permitem a gente ficar fazendo essas coisas. A gente gosta de caminhar sempre no caminho certo, não gosta de ficar indo contra a lei. Então a gente vai evitar algumas coisas aí, tá bom? Por questões de segurança, beleza? Então é isso aí galera! Obrigado! Acompanhe aí, vocês vão gostar! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!